Olá, eu sou o Lucas Antônio e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje, vamos fazer a parte 3 do vídeo da minha teoria de Jurassic World de acampamento Jurassic. Fico mais antes, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e tal. Agora, bora para o vídeo. Continuando, eles encontram o arquivo de vídeo e falam do irmão da Indominus Rex. E ele, na verdade, mentiu, eles mentiram para o Sr. Masrani, na verdade, eles mentiram para a Clare, para a Clare. Porque eles perceberam que a Indominus e o Diablo Rex estavam tretando demais. O irmão, eles estavam tretando e o irmão quase estava sendo devorado. E eles perceberam isso, então eles decidiram tirar, tirar no recinho. E quando ela nasceu, eles perceberam que está dando ruim, porque ela vai quase devorar o irmão. Então eles decidiram pegar isso, pegar o irmão e colocar em outro. Então eles decidiram pegar o Diablo Rex e colocar em outro cercado. Que não seja o cercado da Indominus, que é no Paddock 10. Por isso que ninguém fala para o Paddock 10 no Jurassic World. E eles me esconderam na Clare, porque eles iam falar isso para o Sr. Masrani. E assim, talvez, por uma ordem que o Sr. Masrani não concediu, melhor, de mentir o U. Eles mentiram para a Clare, falando que ela o devorou. Ela o devorou. Então, mas por que ele fez isso? Por quê? Na verdade, ele queria que ele... Ele queria que tivesse duas armas de guerra. A Indominus e o irmão da Indominus. Ou seja, eles queriam que o Diablo Rex fosse uma arma de guerra também. Porque, né? Uma arma de guerra. E talvez essa arma tivesse morrido para outra arma. Então eles decidiram pegar o Diablo Rex e colocar em outro cercado. E eu estou cercado sem o Sr. Masrani perceber. E eles contaram para a Clare que ela o devorou. Que a Indominus devorou o seu irmão. Mas, na verdade, ele estava escondido no paddock número 10. E assim, sabendo disso, as crianças, obviamente, ficaram abismadas. Tipo, quem é essa Clare? Quem? Quem? Então o Dr. Wu, ele estava criando armas de guerra. Então, ele criou duas Indominus Rex para a guerra. Então, assim, eles ficaram, assim, abismados. Estupefados. E o Darius... Então... E assim, o Darius fica abismado com isso. Então, assim, eles ficam cansados e vão dormir. E corta a cena para Bilesin. E a Bilesin, então... E lembra quando eu disse que os híbridos que o Dr. Wu estava querendo fazer estavam com genes incompletos no laboratório abandonado dele? Ou seja... O DNA está incompleto por causa do incidente. Porque ele gravou aquele vídeo perto de quando... Perto de quando ele saiu da ilha por causa do trato dele com o Hoskins. Ele gravou aquele vídeo, né? Falando que os híbridos... Que ele queria mais criar mais híbridos. E assim... Então... Então... Assim... A Bilesin... Eles estão tentando encontrar esse laboratório do Wu. Estão tentando encontrar laboratórios abandonados do Dr. Wu. Para encontrar genes... E vai escolhendo os laboratórios do Dr. Wu. Eles encontram um laboratório. E assim encontram genes de dinossauros incompletos. Os híbridos de genes de dinossauros incompletos. Eles encontram genes de dinossauros incompletos. Que iam ser feitos para o parque. Então... Eles pegam esses genes e levam para poder fazer seus próprios dinossauros. E as crianças não sabem. Corta para o Tim Kenji... O Kenji acordando... O Tim Kenji acordando... E eles começam a ficar com forma. Então... O Kenji... Eles não tem comida. Então o que eles vão fazer? Porque toda comida ficou com o Tim Darius. Então ele decide roubar a comida do Darius. Roubar a comida do acampamento. Roubar mesmo. Tipo na maciota. Roubar na cara... Roubar na cara dura. Senão o Darius ia perceber. E já ia matar o que... Parece que o Darius é louco por comida. Nossa senhora. Nossa. Esquece. Não. Calma aí. Ele vai... Ele tem uma ideia de roubar a comida do Tim Darius. E obviamente eles não aceitam, né? Como a gente vai roubar a comida? Eles vão perceber. E ele tem uma ideia. Pim! Expo. Que sobrou comida lá no apartamento do Kenji. Na hora daquele pré-discante. Então eles decidem pegar os suprimentos que tem lá no apartamento do Kenji. Naquele prédio é quase a casa dele. É a casa dele sem... Ao lar dele sem estar na casa dele. Literalmente isso. Aí eles vão lá e pegam os suprimentos que restaram. E aí eles pegam a comida e vazam. E assim cortam para o laboratório da Biosyn. Eles... De um doutor... Tentando fazer o gene do estegucerato. E o Lewis Dodson pergunta. Como está indo a produção do estegucerato? E o doutor fala. Os genes estão sendo... A produção ainda está em demora. Por causa de falta de genes. De dinossauros incompletos. Porque não poder... O que poderíamos fazer? Colocar aqui genes de dinossauros. Dinossauros. Então assim... E a... Por causa que a produção de DNA dos... Dos estegucerato. Estava incompleta. E tipo... Eles tinham poucos genes de dinossauros. Não poderiam mais pegar... Eles não tem... Eles não tem mais genes de dinossauros. Porque os genes de dinossauros que eles pegaram... Os genes... Os DNA de dinossauros incompletos que eles pegaram... Foi destruído naquela base que... A bolota destruiu. A bolota destruiu. Ou seja... Então... Eles têm genes... Poucos genes de dinossauros. DNA de dinossauros. Então... Eles vão... Tentar vasculhar laboratórios do U. Secretos... Pra poder... Laboratórios secretos do U. Pra tentar encontrar... Dinossauros... Genes de dinossauros incompletos. Genes de dinossauros para usar... Numa criação do Estegoceratops. E de outros dinossauros. Híbridos. Como o Spinoraptor. Como o Spinoraptor. Outros dinossauros híbridos. Por exemplo... Não sei que exemplo dá... De o Estegoceratops. Ou o... Ou o Spinoraptor. Que esses são os híbridos que não são confirmados. Que eles poderiam fazer o Incanoranodon. O Incanoranodon. Que é o Pteranodon com o Inquilosauro. Do... Chaos Effect. Se vocês querem um vídeo de Chaos Effect aqui no canal. Se esse vídeo der muito like. Possivelmente eu vou fazer. Não vou... Vou deixar se não há. Talvez eu faça. Enfim. E assim eles vão basculhar o laboratório do U. Pra entrar lá no... Pra entrar no laboratório. Entendeu? Pra entrar no laboratório. Pra encontrar genes de... Os DNAs de dinossauros. Incompleto. Os DNAs de dinossauros. E assim... Tipo... E aí... Assim... O quem? O... O... Quanto de... O Tim Darius... Eles estão... Tentando também procurar mais informações desses híbridos. Que o Dr. Wu cita. De... Mais híbridos. E tal. Então... Eles estão tentando procurar informações. E... Eles vão parar no laboratório. Em que abalham-se. Os buchos do Lewis Dodson. Que ele mandou. No laboratório do Wu. E aí... Vem. E começam meio que uma perseguição. E eles quase são capturados. No caso... O Darius. O Ben. A Bru... E a Brooklyn. Porque a bolota tá lá. De guarda. Vigiando a entrada. Pra ninguém entrar. E aí... Eles conseguem fugir dali. E percebem que eles estão tentando criar mais híbridos. E assim eles voltam pro acampamento. E cor... E assim os... E o pessoal da Baia se emprega os... Os DNAs de dinossauros incompletos. DNAs de dinossauros. Pra criação de outros híbridos. E assim eles... E assim... O Darius fica pensando assim. Tá. A gente brinca. Ele fica... O Darius pensa assim. Tá. Tem a Baia sim que está tentando... Está tentando pegar os genes de dinossauros. Eles não sabem disso. Eles... Que ouvem. E antes quando eles... Vêm à sala. Eles... Ouvem a conversa que... Ah... Vamos tentar pegar os genes de dinossauros. Pro Lewis Dodson. E o Darius fala. No... Lewis Dodson. É... É o chefe da Baia sim. O... Da Baia sim. O... A concorrência da Ingen. Então ele... Então o Darius. Ele pensa. Tá. Tem uma ameaça maior. Além do Diablo Sex. Tem a Baia sim. E ele pensa. Será que eu posso perdoar o Kenji? Ele continua negando na cabeça dele. Não vou perdoar o Kenji. Não vou perdoar o Kenji. E... Ele meio que... Aceita. Ele tem uma ideia pra... Ele... Decide meio que... Tentar pedir desculpas pro Kenji. Então ele tenta encontrar o Kenji. Aí... Ele vai no acampamento do Kenji. E vai lá e tenta pedir desculpas pro Kenji. Mas como o Kenji é... O Kenji é cabeça dura. Ele não aceita. E eles são atacados pelo Diablo... Pelo Diablo Sex. Então ele sai correndo dali. Ele sai correndo dali. No caso... O Kenji. A Sami. A Yasmina. E o Darius. Ele sai correndo dali. E como eles acham que eles estão seguros. Que eles despistaram... Despistaram o Diablo Sex. E... Eles ficam conversando. E o Darius tenta falar. Cara, me perdoa. Me perdoa. Tenta pedir desculpas pro Kenji. O Kenji não aceita. E quando eles acham que eles estão seguros. Aparece o Diablo Sex descamuflando. E ataca... Tentando atacar as crianças. E eles saem correndo uma perseguição frenética. E eles conseguem escapar do Diablo Sex. Pulando da cachoeira. Que nem aconteceu com o Zack e o Grey. Lá no Jurassic World. E assim eles... Volta. E assim eles escapam do Diablo Sex. E o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Para mais vídeos. Dessa teoria. E... Eu sou o Lucas Antônio. E tchau.